Olá, muito boa noite! Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Paulo Antunes, CEO da rede de churrascarias Fogo de Chão, nascida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que se transformou numa potência internacional com mais de 60 unidades só nos Estados Unidos. O Paulo revela as mudanças depois da venda da companhia para um fundo internacional por mais de 1 bilhão de dólares e fala também de uma importante ação para ajudar o estado natal do grupo, o Rio Grande do Sul. A nossa outra convidada é Ana Karina Bortoni, que foi a primeira mulher CEO de um banco brasileiro. Hoje faz parte do conselho de algumas empresas brasileiras, como o Grupo Iguatemi de Shopping Centers, o Grupo Silvio Santos e o Banco Carrefour, além de presidir o Conselho de Administração da Farmacêutica Biolab, uma das principais do setor no país. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. A Fogo de Chão foi criada por dois gaúchos irmãos em 1979, em Porto Alegre. Apesar da fundação ter sido no Rio Grande do Sul, a rede de churrascarias tem a maior parte dos ganhos no exterior. Hoje são 87 unidades, oito delas no Brasil, 68 nos Estados Unidos, além de filiais em Porto Rico, México, Bolívia e Oriente Médio, com 10 mil funcionários. No ano passado, a empresa foi vendida para o fundo americano Ben Capital, em uma transação de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, que dá basicamente mais de 5 bilhões de reais. Nós vamos conversar agora com o CEO da rede Fogo de Chão, Paulo Antunes, que eu agradeço a presença em nosso estúdio. E você, Paulo, vem com uma ação muito importante, porque na sexta-feira, dia 24, a rede fundada no Rio Grande do Sul, como eu falei na abertura, vai fazer uma ação em todas as lojas do Brasil para amenizar aí as consequências dessa catástrofe climática que assola o Estado. Eu queria que você explicasse inicialmente ao nosso espectador e ouvinte qual é essa ação. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É uma ação muito importante que nós vamos fazer. Nós, logo que aconteceu a tragédia, fizemos auxílios pontuais para as famílias dos funcionários que trabalham conosco, e inclusive da pessoa física dos executivos, tanto daqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. Na semana seguinte, que foi a semana passada, a Fogo de Chão Brasil fez uma doação de 50 mil reais, metade para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, metade para a Defesa Civil específica da área de Encantado, onde nós temos muitas famílias que são originárias dessa região. E depois o Barry McGowan, o C-Level Group dos Estados Unidos e o Ben Capital autorizaram nós pegarmos um dia inteiro de faturamento das oito lojas Brasil, com almoço e jantar, e que nós vamos doar 100% desse faturamento para quem precisa, para quem tanto nos ajudou ao longo dessas quatro décadas. Isso é inédito, 100%? 100%. Isso é inédito, eu fiquei muito tocado, os nossos colaboradores também. Eu acredito, numa sexta-feira média, nós temos um faturamento aproximado de R$ 650, R$ 700 mil. Num dia, numa sexta-feira normal, nessas lojas, unidades do Brasil, R$ 600 a R$ 700 mil. Somado. Tá, somados. Com a divulgação que nós estamos fazendo, que você está permitindo a gente fazer, e que esta ajuda vai diretamente, eu acredito que a gente possa chegar a um milhão de reais de doação. E isto aqui, eu acho que é só o começo. Como é algo longo, nós pretendemos continuar suportando quem tanto nos ajudou ao longo de mais de quatro décadas para fazer a empresa chegar onde chegou. Paulo, é muito importante a sua participação hoje aqui no Show Business, porque você representa centenas, milhares de empresas brasileiras, empresários, CEOs, que no país estão ajudando aí, de alguma forma, o Rio Grande do Sul. Desde que aconteceu essa tragédia, está vindo ações de todos os lados, né? Eu queria que você falasse qual que é o papel da iniciativa privada, das empresas, no empresariado mesmo, em tragédias como a que a gente tem visto agora do Rio Grande do Sul, e que vocês, a empresa de vocês, tem uma ação muito importante, né? É chave, Bruno. Nós pegamos o empresariado que fez uma resposta muito rápida, eu acredito, a quem precisava. Até mais rápida, às vezes, até do que a mão do Estado. Claro que vai precisar de uma organização do Estado, mas é muito importante essa organização da sociedade civil para dar essa mão. Eu vejo, eu nesses cinco anos que eu estou na Fogo de Chão, eu aprendi muito com a cultura gaúcha, não só de hospitalidade, do deixa comigo, do pegar para fazer, mas de ajudar o próximo. Não é discurso. Eu vi na prática as pessoas se ajudando em outras situações, pequenas situações do dia a dia, e o tamanho da resposta que eu vi agora, eu vejo que nós temos gaúchos de todas as regiões do país, pelo apoio que está sendo dado, pela força e pela rapidez que se mobilizou para ajudar esse povo que está precisando tanto nesse momento. Olha só, a gente está falando de dezenas e dezenas de unidades que vocês têm pelo mundo. Sim. Você tem um número, por exemplo, de quantos profissionais vêm do Rio Grande do Sul? Olha, desses 10 mil que tem no mundo, eu não tenho a noção exata. Eu sei daqui do país, das 650 pessoas, 60% vem do Sul. 60% vem do Sul. Ou seja, você está com uma mão de obra nessas unidades bem comprometida, porque a gente está falando de profissionais que atendem ali no dia a dia e que tem família que está lá no Rio Grande do Sul, né? Eu imagino que você tem várias histórias assim, né? Muitas histórias, imediatamente quando aconteceu, nós nos mobilizamos, inclusive com ajuda local. Então, nós temos muitas histórias de familiares, pais, mães, filhos que estão lá e que precisavam de socorro imediato e o primeiro contato foi com a nossa equipe. E tem outras histórias, por exemplo, de fornecedores que não foram afetados pelas águas diretamente, mas que estão ilhados nas suas cidades, não conseguem tirar matéria-prima, não conseguem receber matéria-prima. Então, tem todo tipo de ajuda que estão precisando. Você estava me contando de um fornecedor de vocês de bebida, né? Que chama-se Weber House, que é uma cachaça, que não consegue nem receber. Ele não foi atingido diretamente pela água porque ele mora num local mais alto, né? Exato. A fábrica fica num local mais alto. No entanto, ele não consegue nem receber matéria-prima, nem mandar produto acabado. Então, está afetando todo mundo. Se eu não me engano, são 380 cidades afetadas. Eu não sei se todo mundo que nos acompanha sabe dessa força da rede de vocês no exterior. Porque conhece, em grandes cidades do país, do Brasil, ali um ponto da churrascaria. Mas o que explica uma rede, volto a falar, fundada no Rio Grande do Sul, e que eu acho que a marca de vocês, a fogo de chão, tem uma explicação, né? Começou ali no fogo, ali no chão mesmo. Exatamente. Por que ela faz... Primeiro, quero que você explique também, porque esse nome... Mas por que ela faz tanto sucesso no exterior? Eu acredito, Bruno, que os fundadores e depois o grupo atual, o Barry McGowan e a equipe dele, estão conseguindo inovar em cima de algo que já atraía muito. O que atraía muito? O fogo, um produto de qualidade, uma carne de qualidade e a hospitalidade. Então, a combinação dessa culinária gaúcha foi levada décadas atrás pelos fundadores a um patamar de restaurante disputado. E depois, este grupo... Tudo começou ali na... é costela no chão, né? Costela no chão, por isso o fogo de chão. Por isso o fogo de chão. Que quando os gaúchos se reúnem no final de semana, é o fogo de chão que fica lá assando lentamente a costela. Só que tem... o principal, além da qualidade da costela e do fogo, acontece em volta do fogo de chão. Que é o conversar, o servir, a reunião. E principalmente o servir. É o prazer de servir. Aí está o sucesso da empresa. E nos Estados Unidos, agora, 15 anos atrás, quem conhecia fogo de chão via somente o rodízio. Hoje nós temos 10 maneiras de usar fogo de chão. Acho que as pessoas não conhecem o hambúrguer da fogo de chão. Ou que pode ir comer somente a salada. Ou que pode ir comer uma salada e um corte quanto quiser. Ou três cortes quanto quiser. Pode comer o rodízio. Ou pode comer um corte vaguil ou um dry aged com salada. Você percebe que não tem mais só o rodízio? Então, eu brinco... Só não pode ser vegano, né? Você pode até ser vegano. Pode entrar, pode um vegano entrar na churrascaria? Pode entrar, é bem-vindo. E ele vai se esbaldar na nossa mesa de salada. Na mesa de salada. Que nós chamamos de market table. Porque ele parece uma mesa de mercado. O quão colorido e fresco. Então, pode e deve o vegano ir. E ele vai gostar muito. Pode ir quem gosta de um bom bar. Para tomar um bom drink com petiscos. Pode ir quem gosta de charuto nas nossas charutarias. Ô Paulo, Paulo, no ano passado, em 2023, foi feita essa transação aí, valiosíssima, né? Porque a gente está falando de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Que foi a venda aí da rede de churrascarias para esse fundo internacional. Você está há cinco anos como CEO e você permaneceu na cadeira ali de CEO da Operação Brasileira. O que mudou com essa transação? Nós temos uma história. O C-Team nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil. Todos permaneceram. A equipe permaneceu integralmente ao longo dessas quatro vendas. O que para mim, Bruno, mostra muito que é... Eles estão comprando a estratégia da empresa. Então, o que mudou, eles têm uma expressão que é further, faster. Então, a ideia é nós irmos mais longe, mais rápido. Mas mantendo a mesma estratégia que nos trouxe aqui até hoje. Agora, por que uma rede de churrascarias brasileira vale tanto dinheiro? Eu vejo... São duas coisas. Eu acho que, claro, qualquer empresa é medida pela sua capacidade de crescer e de gerar caixa e de fazer isso de uma maneira contínua. Mas, fundamentalmente, eu diria que são as pessoas e a essência da empresa. Hoje, muitas empresas criam as suas missões, visões e valores, algo para ser mostrado. Na fogo de chão, primeiro se extraiu a essência das pessoas e hoje ela está espelhada na missão, visão e valores. Então, as pessoas e a maneira de receber e levar essa chama, levar essa cultura e essa hospitalidade gaúcha para todas as cidades é a nossa missão. Você tem falado muito disso, né? Que não basta servir uma carne na mesa de um cliente. Você tem outros diferenciais e um dos diferenciais é servir bem. E isso vem muito da tradição gaúcha, da origem da empresa lá na década de 1970. Como é que é manter um time de 10 mil funcionários animados, mantê-los realmente gentis, hospitaleiros? Porque é uma atividade que essa massa de pessoas que trabalham diariamente com você, essa massa de pessoas estão lidando com o público diretamente com o público, né? Porque eles lidam o tempo a todo com os clientes. Como é que é manter, Paulo? Olha, é um desafio, eu diria, até gostoso. Vou dizer para você por quê. Como líder, estando num escritório, não é no escritório que a coisa acontece, é no restaurante. Então, primeiro lugar, como líder, é o que eu ouço muito de para quem eu respondo, que é o Barry, é deixa eu sair da sua frente, deixa você fazer o trabalho. Então, para os líderes que estão diretamente em contato com os clientes, tem que ter atenção um a um. Nós recebemos aproximadamente um milhão de clientes por ano aqui no Brasil. E nós temos que engajar com cada uma dessas mesas e saber como é que eu te surpreendo, como é que você sai encantado do restaurante. E para isso, nós temos que ter todo o nosso exército preparado para fazer... O que você faz isso, Paulo? Eu entrar num restaurante de vocês e sair encantado, usar a palavra que você está usando. Claro, além da boa comida, né? Mas você está falando de algo mais. Você está falando aqui no programa que não é, não basta ter uma carne boa no prato, né? Precisa de mais elementos aí para encantar o cliente. Eu diria que esse é o segredo da Fogo de Chão. Acaba misturando esta cultura, esta cultura que vem do sul da hospitalidade, com, claro, seleção de qualidade, produtos de qualidade e uma visão de futuro que não deixe esquecer de onde nós viemos. Além de... tem um ponto que eu acho muito curioso aí da empresa. Que vocês têm um programa muito interessante de formação, de talentos brasileiros, que vocês chamam de trainee, né? O que eles fazem? Eles selecionam jovens brasileiros de diferentes estados para trabalhar no exterior. Como é que é esse programa? Como é que é essa formação? Como é que... como vocês selecionam? É tudo no Rio Grande do Sul ou são outras regiões também? Nós selecionamos principalmente no sul, mas acabamos, a gente brinca que nós temos gaúchos de todas as regiões do Brasil. Porque uma vez ele estando dentro da nossa organização e absorvendo essa cultura, ele está pronto, quiçá, para ir trabalhar nos Estados Unidos. Isso funciona da seguinte forma. Nós temos um programa que a pessoa precisa ser aprovado, ele passa por várias etapas, vai afunilando, então só os melhores chegam lá. Depois, o governo dos Estados Unidos tem uma série de exigências que esta pessoa e esse processo que esse profissional passou precisa atender e depois atender a demanda de expansão dos Estados Unidos. Nós já levamos mais de 350 famílias ao longo dessas últimas décadas para os Estados Unidos que trabalham e levam a cultura para o coração de cada cidade por lá. Talvez esse é um dos segredos, né? Porque você não está só exportando talento, você está exportando ali a cultura das pessoas, né? Conhecimento técnico. Conhecimento, é. Esse é um dos segredos, então, Cére. Esse é um dos segredos. Outro, diferente de outros restaurantes, nós não temos um chefe de cozinha. Nós temos 20 chefes de cozinha por restaurante. Cada pessoa que te serve a mesa, Bruno, é um conosser, é um especialista daquele corte. Ele corta... Mas vocês treinam essa turma toda para ser um especialista ali da carne. Para ser um especialista. Ele corta, ele espeta, ele põe no fogo, na altura correta, porque cada carne tem uma distância do fogo. Quanto mais gordura, mais longe do fogo. E ele leva para você e entende qual é o ponto que você quer ser servido. Então, o chefe está ali. Nós temos 20 por casa. E este é um dos principais know-how, know-highs, nem sei se tem plural, para que a pessoa consiga engajar com o nosso cliente. Isso é muito interessante o que você está falando, né? Porque aonde a gente vai, o brasileiro é muito conhecido pela carne, né? Pela carne de qualidade, pelo bom churrasco, você vai em outros países, realmente, o brasileiro tem essa fama. Tem uma explicação de a gente ter essa fama positiva, boa aí, do churrasco e da carne brasileira? Vem exatamente do gaúcho. É uma cultura que vem de muito tempo, está calcada no fogo forte, na carne de qualidade e num purismo da carne somente com sal. Mas tem muitos outros detalhes, que é saber limpar, saber cortar, antes de assar, depois saber cortar, depois que ela sai da churrasqueira. Então, tem carnes que você, se errar no corte, você estragou completamente a experiência. Completamente a experiência. Não, pode falar. Se você pegar uma fraldinha e cortar contra a fibra, é a experiência correta. Se você cortar a favor da fibra, você vai ter uma experiência completamente equivocada daquele corte. Eu nem perguntei de carne preferida. A sua carne preferida é a fraldinha? É a fraldinha. É a fraldinha? E eu convido, tem a fraldinha do rodízio, maravilhosa, angus, etc. E quem for a fogo de chão, pode pedir uma fraldinha vaguil. Ela não está no rodízio, é um pedido à la carte, mas para uma celebração, vale muito a pena pedir um bom vinho, pedir um corte vaguil e aproveitar a hospitalidade fogo de chão. Paulo, você está há cinco anos na liderança máxima da empresa no Brasil. Antes, você foi CEO do Fasano. Foi. Outra marca de luxo no país. Quais são as semelhanças e diferenças desse trabalho ou não tem diferença nenhuma? Tem muitas semelhanças. Então, trabalhar com equipes grandes, trabalhar com tradição, trabalhar com inovação, respeitando a história e a tradição. Então, são semelhanças de trabalhar com essas marcas. E eu diria que diferenças, a principal é essa estrutura de, no Fasano, você ter um chefe e a execução depende muito dele e da equipe da cozinha. A nossa, claro, depende da equipe da cozinha e da qualidade dos produtos, tanto quanto no Fasano. No entanto, a qualidade de quem leva até a mesa e corta para você é chave. Então, onde no Fasano tem talvez 10, 15, 20 chefes, eu tenho 300. É uma grande diferença. É uma grande diferença, né? Agora, você, como eu falei, você era CEO lá no Fasano, né? E sempre comandou muitas pessoas no seu cargo, comandou muitos funcionários, dezenas, centenas de funcionários no fogo de chão, são milhares mesmo. Qual que é a característica que você acha fundamental para um profissional que você valoriza, seja qual for o setor? Nós temos uma, um dos valores na fogo de chão, e agora olhando para trás, mesmo na história do Fasano, eu vejo que é um dos principais diferenciais. Claro, a pessoa tem que ser honesta, tem que ser leal, tem que trabalhar em equipe, tem que focar em excelência operacional, mas nós temos um valor que é o chamado deixa comigo. Então, para você ter uma equipe... O que é o deixa comigo? O deixa comigo, para o nome, é uma atitude de dono. Quando você tem uma equipe que, diante de uma situação, fala deixa comigo, agarra a questão como se fosse dela, e resolve pensando no longo prazo com o cliente, está tudo resolvido. Mas isso é, você está falando de uma veia empreendedora, você ser um funcionário de uma empresa e ter um filho empreendedor, porque tem gente que acha que só o empreendedor é aquele que está ali empreendendo, abrindo um negócio e tal, mas você dentro de uma empresa, você é, pode ser e deve ser um empreendedor. E deve ser, dentro da fogo de chão, nós fomentamos que as pessoas desenvolvam essa característica do deixa comigo no dia a dia. Das tarefas, digamos, mais relativamente simples do cotidiano, até as mais complexas, você não tem uma orientação ou muitas vezes um manual de como fazer. Então, a pessoa, na hora, tem que tomar a decisão pensando no bem-estar do colaborador, dos clientes e dos shareholders. Então, obedecendo isso aqui, nós temos cada um dos funcionários sendo empreendedores. É muito diferente lidar com os americanos num negócio que envolve churrasco, carne e carne gaúcha. É difícil? É complicado? Como é que dá? Não. Eles abraçaram... Eles entendem realmente o business? Eles entendem e vou dizer que muitos deles até arriscam um gauchês. Então, deixa comigo e você vai conseguir falar português com muitos deles falando muito da cultura gaúcha. Ô Paulo, quando eu falo, eu já tive a oportunidade de falar com você algumas vezes nos últimos anos. E toda vez que eu falo, você vem com planos. Planos de abrir lojas, né? Inclusive, nesse ano de 2024, você tem... A gente falou no fim do ano passado, você falou, não, em 2024 a gente tem XX números de lojas que a gente vai abrir, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu queria que você me atualizasse, porque toda hora tem novidade em relação a você e em relação à empresa. Quais são os planos da Fogo de Chão, tanto no Brasil quanto no exterior? No Brasil, esse ano, nós vamos abrir mais uma loja no segundo semestre. Nós vamos abrir uma loja nova em Brasília. Vai ter Brasília? Brasília nós vamos transferir a loja da atual localização para o Lago Sul. Nós vamos inaugurar lá no dia 6 de junho. E no segundo semestre, nós devemos abrir uma loja aqui em São Paulo, numa localidade que a gente ainda não está... Opa, São Paulo vai ganhar mais uma loja. São Paulo vai ganhar mais uma loja. E exterior... A sexta loja. E exterior vai continuar ainda? Exterior vai continuar expandindo. Estados Unidos, Brasil e os outros países do mundo devem encerrar este ano com 100 lojas. 100 lojas. Então, franca expansão. E Estados Unidos são todos os estados? Eu tinha a impressão no passado que o Texas era um estado ali que tinha muita loja de vocês. Estados Unidos, nós estamos de costa a costa. Então, você tem em Nova York. Foi aberta a segunda loja recentemente. Vai ser aberta uma terceira loja, eu acredito que ainda este ano. E na outra costa, nós também temos em San Diego. Enfim, na Califórnia tem várias lojas. E está de costa a costa. Então, daqui a pouco, todos os estados dos Estados Unidos, nós vamos ter... Você vai poder comer um bom churrasco. A gente está falando de uma rede que, como a gente falou ao longo desse bloco, foi fundada na década de 1970. Quando você foi chamado para esse cargo que você ocupa hoje de CEO, liderando tantas pessoas, qual foi o que mais te encantou, Paulo? Porque você usou neste bloco várias vezes essa palavra. Porque talvez a sua missão, como líder, é encantar todos os clientes, centenas de clientes, que entram diariamente nas suas unidades. Mas eu queria ouvir de você o que encantou quando você recebeu esse convite para o seu trabalho atual. Três coisas me encantaram. Bom, primeiro, eu como tenho 53 anos. Então, como adolescente, ou quando tinha 20 anos, tinha aquela... Era vontade de poder ir na fogo de chão, de poder conhecer. Então, eu já tinha esse carinho pela marca. Mas foram três contatos ao longo do meu processo de entrada na fogo de chão que realmente me tocou. Então, um com o Barry McGowan, que é o CEO, mostrando toda a visão para onde a empresa vai. E falei, poxa, eu quero estar junto desse projeto. O segundo encantamento foi um contato com a Selma, que é uma pessoa que está há quase 30 anos na empresa. E é a Chief Cultural Officer da empresa nos Estados Unidos. E ela tem uma história muito bacana. Ela começou ajudando os fundadores nos Estados Unidos, que foram para lá falando muito pouco inglês. E ela trabalhava no hotel que eles estavam e acabou se oferecendo para ensinar inglês para ele. Então, na cultura já de hospitalidade, de serviço, e cresceu junto com a empresa, desenvolveu a operação da empresa, e hoje é uma C-level da empresa. E a terceira foi uma pessoa que nós trabalhamos juntos aqui no Brasil, que é o Cássio. A pessoa que começou lavando prato, servindo mesa, e hoje é diretor de operações da empresa. Ele implantou e desenvolveu toda a operação aqui no Brasil. Então, ver as pessoas se desenvolvendo e participar de uma empresa, que as pessoas têm tanta chance de crescer, me encantou. Eu falei aqui que eu devo terminar a minha carreira de executivo. Estou há cinco anos e espero ficar mais dez, quinze anos na empresa. Quem é a sua referência na vida e no mundo dos negócios, Paulo? Olha, na vida, eu diria que pai e mãe foram a bússola, assim, de falar muito de postura, de respeitar, de dar um passo à frente. Eu já conhecia o Deixa Comigo, mas com outras palavras. Então, você tem um desafio, você tem uma oportunidade. Não espera ser chamado, se candidata para fazer. Que eu diria que é muito próximo do Deixa Comigo, da Fogo de Chão. Mas eu tive pessoas ao longo da carreira, assim, eu trabalhei 15 anos na Alphagraphics. E o Paulo Hideo foi um profissional, assim, que me guiou. Ele foi diretor por muitos anos da Bombril. E essa empresa, os donos, quando venderam, trouxeram a Alphagraphics para o Brasil. E eles trouxeram esse diretor, né? Que foi o meu mentor aí por muitos anos. É uma pessoa que eu sou muito grato. Depois, no Fasano, também, trabalhar com o Rogério e com o Zeco foi muito bacana. E eu tive muita sorte, Bruno, assim, de trabalhar com pessoas que me inspiram. Tanto para quem eu respondi, quanto as equipes. Eu teria que fazer, talvez, um outro programa para nominar pessoas, só para agradecer. Muito bem. E nós conversamos com o Paulo Antunes, CEO da rede de churrascarias Fogo de Chão. Que a participação dele é muito emblemática nessa edição do Show Business. Porque ele está com uma ação, a empresa está com uma ação importante na sexta-feira, dia 24 de maio. Em que almoço e jantar, né, Paulo? Almoço e jantar, sexta-feira, 24 de maio. Toda receita angariada neste dia, receita líquida, vai ser dedicada a ajudar os gaúchos que tanto nos ajudaram por décadas a construir a Fogo de Chão. Então, isso aqui, no mínimo, é o nosso agradecimento a esse povo que é tão hospitaleiro, tão bacana. E que, em breve, vai estar com alegria de novo, acendendo o fogo e nos recebendo lá embaixo. Amém. Torcida nacional, né? Vai acontecer. Isso acontece. Vai acontecer. Obrigado, viu, pela presença. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Sempre um prazer estar com você. Bom, e o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com mais um bloco de entrevistas. Até já. Tchau. Tchau.